e hoje um vídeo diferente vamos começar aqui pela aqui nas bagunças do felipe cidadezinha dele dá um joinha felipe o felipe tem uma acampamento aqui dentro de casa então tá ó brindar o final de semana aí a começar na direita né que é melhor né na direita para a esquerda nova vista alfa é liner heavy de 700 garrafa 700cc coronha do jonathan martins luneta vector aqui no meio m22 artemis m22 liner heavy de 700 milímetros é garrafa de 580 até segunda cliente está enviando já comprou está enviando uma chega segunda de 700cc a coronha do jonathan martins e aqui na esquerda b remove modelo novo é liner superior de 700 garrafa de 580 acho que se o neta vector e lo neta bsa ok então tá aqui as três e amanhã se der certo eu vou para os testes ok a e se deus quiser vai dar certo então tá aí um pouquinho mais aí das três e aí oi 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 o